Como você falou a respeito do momento, se o momento já está incomodando o grupo, já é uma sequência que não se esperava nesse começo de temporada? É uma sequência que ninguém espera, né? Pela qualidade do nosso time, só que a qualidade não ganha jogos, a gente não vai botar a bola no chão, não vai dar o melhor, a gente não consegue. E os resultados também provam nisso aí, que a gente tem que dar um pouco mais, a gente tem que se ajudar. E pela situação que o Atlético nos oferece, a gente tem que estar brigando pela primeira colocação sempre. A gente tem 25 jogos sem vitória, mas como eu falei, não adianta a gente se desesperar, a gente tem que se dedicar um pouco mais, se juntar, a gente pode ser da situação o quanto antes. Eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, né? Como está o momento do clube, com a demissão do Cristóvão, a entrada do Bruno, o que mudou ali? Tanto na questão de relacionamento com o treinador, que é diferente, como na postura de vocês mesmo. Para falar, é complicado, né? Foi pouco tempo, né? Foi um treino só do Bruno e já vem direto para o jogo. Vamos esperar, né? Tem uma semana para poder trabalhar, a gente já tem um jogo na quarta-feira difícil, né? A gente espera que com essa mudança possa melhorar, né? Graças a Deus, com essa mudança a gente não teve uma derrota, a gente teve empates. Lógico que a gente queria vencer, mas não conseguimos. É paciência, trabalhar, porque quarta-feira a gente tem que procurar vitória para não poder ficar seis jogos sem vencer. Neste momento, mudar a competição é bom? O Atlético pode tirar proveito? Já que na Copa Sul, o Minas-Rio está com uma campanha de 100% muito próxima da classificação? A gente tenta mudar a nossa postura. A gente sabe que todos são jogos difíceis, né? A primeira competição que a gente pode disputar. O Atlético montou uma equipe para poder brigar por gente todo ano. Infelizmente, esse início ainda está sendo perturbado, mas a gente tem pena com condições de poder dar a volta para o Sérgio. Logo nessa competição, já poder procurar uma vitória para a gente voltar a sentir o gostinho das vitórias, para a gente poder sorrir novamente. Quando o Paulo Carneiro anunciou a demissão do técnico Cristóvão Borges, ele disse que ia cobrar fortemente o grupo de jogadores também. Hoje ele acabou de falar para a gente que não está satisfeito ainda. Queria saber a avaliação interna dos jogadores e o trabalho de vocês mesmo. Bom, a gente respeita toda a direção, né? Claro que eles não estão contentes, a gente também não está contentes pelo momento. Lógico que a gente queria um momento diferente, um momento de alegria, de felicidade. Infelizmente, a gente não está tendo, né? Mas, como eu falei aqui, a gente tem que ter paciência, não adianta a gente se entregar agora. A gente tem que dedicar o máximo, trabalhar bastante para poder sair da situação como é que antes. Tiago, Claudinho Oliveira, técnico do Paraná, fez críticas muito duras aqui ao estádio VGD. O que você pode falar a respeito do campo? Eu não falo nada. A gente tem que jogar de igual para igual, o campo está ruim para os dois lados, né? Empatamos, vamos fazer o quê? Trabalhar durante a semana e ir para o próximo jogo.